E aí Muito boa noite, segunda-feira e estou chegando agora com o Rede TV News Alcantins pra você Uma ótima boa noite pra você que está sintonizado aí na Rede TV, canal 29.1 Muito obrigado pela sua audiência, vamos iniciando mais uma semana de notícias pra te deixar muito bem atualizado Como sempre, o nosso encontro é até as 9 horas da noite, sempre com muita informação e muito pra te deixar bem atualizado de tudo Principalmente do final de semana, nessa segunda-feira Vamos começar falando aí de ação que questiona o dispositivo da Constituição do Tocantins Que permite a reeleição de membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa para o mesmo cargo Essa aí está sendo analisada no Supremo Tribunal Federal Diretores de UPA em Grupo I recomendaram que a unidade feche as portas para não receber novos pacientes com síndrome respiratória O motivo é a superlotação na unidade E o governo do estado promete uma política de tolerância zero com aglomerações e festas ilegais a partir desta quarta-feira Você já sabe, fique ligado e vem comigo porque é hora de ficar bem informado Muito boa noite, obrigado pela sua audiência Vamos começando em Parais do Tocantins, porque por lá as aulas presenciais foram suspensas A partir desta segunda-feira, as escolas da rede municipal da cidade, aqui na região central do estado Vão retomar as aulas remotas para todas as turmas Essa mudança vai impactar alunos do quarto e do quinto ano do ensino fundamental Que vinham aí recebendo aulas presenciais em 2021 Segundo a secretária de Educação, a decisão foi tomada em reunião com os gestores escolares Devido ao aumento no número de casos de coronavírus na cidade As demais turmas da rede municipal não serão impactadas Porque já estavam aí recebendo as atividades escolares exclusivamente na modalidade remota A suspensão das aulas presenciais está prevista para durar inicialmente duas semanas Mas poderá ser prorrogada a depender da situação epidemiológica do município Os pais e profissionais da educação também deverão aí ser consultados a respeito dos próximos procedimentos Infelizmente morreu na manhã deste sábado, dia 13, em Araguaína, o idoso João Nonato Assunção Nós contamos a história dele aqui para você O paciente que tinha 70 anos e ficou dias na fila por um leito de terapia intensiva para tratar da Covid-19 Infelizmente ele evoluiu para óbito horas após conseguir a transferência que precisava Antes de conseguir um leito de UTI, a filha Kaline da Paz fazia vigília para acompanhar o pai Pela janela do Hospital Regional de Porto Nacional, onde ele estava internado A mulher já tinha perdido um irmão para a doença e agora a família está em luto mais uma vez A família conta que um leito foi disponibilizado no Hospital Dom Orione, em Araguaína O paciente foi transferido em uma UTI aérea ainda na sexta-feira Mas à noite foi informado que ele teve um comprometimento renal e precisava fazer hemodiálise O idoso não resistiu A Secretaria de Estado da Saúde lamenta todos os óbitos ocorridos em suas unidades hospitalares Mas esclarece que o paciente foi regulado e encaminhado via UTI aérea Para um leito contratualizado em Araguaína, no Hospital Dom Orione Aí fica o nosso questionamento mais uma vez Quando nós passamos a matéria aqui sobre o jornonato, o desespero daquelas irmãs Nós nos questionamos que esperávamos realmente que não fosse necessário É vermos mais esse óbito, mais essa perda para a Covid-19 por causa de negligência Porque isso é falta de gestão Existem inúmeras pessoas aguardando leitos E o que está faltando para esses leitos serem implantados Em Porto Nacional, cidade do João Nonato, não tem nenhum leito disponível para a população E é como fica os cidadãos que precisam de amparo neste momento Nós esperamos, realmente, acreditamos que as nossas autoridades Os responsáveis, as pessoas que foram eleitas para isso Irão tomar atitude antes que o colapso seja pior Antes que mais vidas sejam perdidas por causa dessa doença Mas vamos falar agora de uma história de superação Agora com Dona Antônia, de 87 anos A Dona Antônia ficou 17 dias internada no Hospital de Campanha Lutando contra a Covid-19 Acompanhe a matéria